Isso é Zé Cabelo, pai! É pra tocar no paredão! O som da roça, olha o matuto como tá, o povo gosta E a gente bota é pra atorar e lá na roça Dele carrega o paredão, as mina tudo louca, balançando o povozão O som da roça, olha o matuto como tá, e o povo gosta E a gente bota é pra atorar e lá na roça Dele carrega o paredão, as mina tudo louca, balançando o povozão Vai ter foar, vamos pra lá, a farra do vaqueiro vai ser grande de mantê-lo Olha o piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando Olha o piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando Olha o piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando Olha o piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando O som da roça, olha o matuto como tá, o povo gosta E a gente bota é pra atorar e lá na roça Ele carrega o paredão, as mina tudo louca, balançando o povozão O som da roça, olha o matuto como tá, o povo gosta E a gente bota é pra atorar e lá na roça Ele carrega o paredão, as mina tudo louca, balançando o povozão Vai ter foa, vamos pra lá A farra do vaqueiro vai ser grande de mantê-lo Olha o piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando Se tu não quer, não tem miséria Eu tenho meu conta, te reserva mulher Você não tem ideia de como é a sentadinha dela, bebê Você é uma linda Cinderela, mas eu prefiro o corpinho dela Se tu não quer, não tem miséria Eu tenho meu conta, te reserva mulher Você não tem ideia de como é a sentadinha dela, bebê Você é uma linda Cinderela, mas eu prefiro o corpinho dela É bloco e bloco e nela Você não tem ideia de como é a sentadinha dela, bebê Você é uma linda Cinderela, mas eu prefiro o corpinho dela Se tu não quer, não tem miséria Eu tenho meu conta, te reserva mulher Você não tem ideia de como é a sentadinha dela, bebê Você é uma linda Cinderela, mas eu prefiro o corpinho dela É bloco e bloco e nela No contato em reserva é bloco e bloco e nela No contato em reserva é bloco e bloco e nela No contato em reserva Isso é Zé Cabelo, pai Pra tocar no paredão Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se tiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perda de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar Chorando pedir meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague sua traição Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se tiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perda de tempo É raro uma vez É raro uma vez É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar Mas se um dia você me ligar Chorando pedir meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague sua traição Não há dinheiro que apague sua traição Tem um carro ali parado E tão bem ali do lado Tá tocando o paredão O carro tá subindo e tá descendo O seio tá acontecendo O carro tá balançando Ei, tem um carro ali parado E tão bem ali do lado Tá tocando o paredão O carro tá subindo e tá descendo O seio tá acontecendo O carro tá balançando O que que esse carro tem? Que só tá balançando Que só tá balançando Será que é a panca do paredão? Ou será que tem alguém se amando O que que esse carro tem Que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a pancada ou paredão Ou será que tem alguém se amando Ei, tem um carro ali parado E tão bem ali do lado Tá tocando paredão O carro tá subindo e tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando Ei, tem um carro ali parado E tão bem ali do lado Tá tocando paredão O carro tá subindo e tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando O que que esse carro tem Que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a pancada ou paredão Ou será que tem alguém se amando O que que esse carro tem Que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a pancada ou paredão Ou será que tem alguém se amando O que que esse carro tem? Que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a pancada ou paredão? Ou será que tem alguém se amando? O que que esse carro tem? Que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a pancada ou paredão? Ou será que tem alguém se amando? Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tenso e se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quem conversa Você quer saber, então vou dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tenso e se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quem conversa Você quer saber, então vou dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Isso é Zé Cabelo, pai Pode vir, vem sem medo E hoje vai ser bom Eu chamei a galera e eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tá no grau No seito do vaqueiro ninguém passa mal Pode vir, vem sem medo E hoje vai ser bom Eu chamei a galera e eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tá no grau No seito do vaqueiro ninguém passa mal É cachaça e paredão, cachaça e paredão E as meninas de biquíni vão lançando o rabitão Cachaça e paredão, cachaça e paredão E as meninas de biquíni vão lançando o rabitão E olha o seito, e olha o seito do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebe E olha o seito, e olha o seito do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebe Pode vir, vem sem medo, que hoje vai ser bom Eu chamei a galera, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tá no grau No seito do vaqueiro, ninguém passa mal Pode vir, vem sem medo, que hoje vai ser bom Chamei a galera, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tá no grau No seito do vaqueiro, ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As meninas de biquíni vão lançando rabidão Cachaça e paredão, cachaça e paredão E as meninas de biquíni vão lançando rabidão E olha o seito, se olha o seito no vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem E olha o seito, se olha o seito no vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Isso é Zé Cabelo, pai É pra tocar no paredão Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, teu dental Postando foto em sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe, defensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, teu dental Postando foto em sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe, defensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece É Zé Cabelo, pai Pra tocar o paredão Todo mundo me avisou que ela era perigosa Eita mulher bandida, safá de mentirosa Mas quando ela dança, ela fica gostosa Requebra tua fogosa, requebra tua fogosa Eu tô te esperando pra dançar a pisadinha Eu vou te pegar, vou te beijar todinha Mas quando eu te pego é vucu, 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 vucu E cego fruxo, e cego fruxo Quando eu te pego é vucu, 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 vucu E cego fruxo, e cego fruxo E cego fruxo, e cego fruxo Mas quando eu te pego é vucu, 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 vucu E cego fruxo, e cego fruxo Todo mundo me avisou que ela era perigosa Eita mulher bandida, safá de mentirosa Mas quando ela dança, ela fica gostosa Requebra tua fogosa, requebra tua fogosa Eu tô te esperando pra dançar a pisadinha Eu vou te pegar, vou te beijar todinha Mas quando eu te pego é bucu 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 E segue o fluxo, e segue o fluxo Quando eu te pego é bucu 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 E segue o fluxo, e segue o fluxo Mas quando eu te pego é bucu 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 E segue o fluxo, e segue o fluxo Isso é Zé Cabelo Pai Isso é Zé Cabelo Pai Vira essa boca pra lá, tão dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Como é que eu vou viver a sexta-feira sem minha farra? Sem meus miroquinhos, sem minhas cachaças Liança no dedo, só se for pra brigar, me amarrar Vou ou nada, se namorar fosse bom Ninguém tava solteiro, pra quem pegar só uma? Se eu pego o mundo inteiro, se namorar fosse bom Ninguém tava solteiro, pra quem pegar só uma? Se eu pego o mundo inteiro, se namorar fosse bom Ninguém tava solteiro, pra quem pegar só uma? Se eu pego o mundo inteiro, se namorar fosse bom Ninguém tava solteiro, pra quem pegar só uma? Se eu pego o mundo inteiro Tá todo mundo dizendo, tá na hora de casar Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Tão dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Como é que eu vou viver a sexta-feira sem minha farra? Sem meus miroquinhos, sem minhas cachaças Liança no dedo, só se for pra brigar, me amarrar Vou ou nada, se namorar fosse bom Ninguém tava solteiro, pra quem pegar só uma? Pra quem pegar só uma? Se eu pego o mundo inteiro Isso é Zé Cabelo, pai Pra tocar no paletão Tá legal, tá legal Eu, eu, é só alto astral Eu, eu, tá legal, tá legal Eu, eu, é só alto astrão Eu, eu, dá outra aí Dá outra aí Só pra relaxar, só pra atrair Dá outra aí, dá outra aí É de barimbar que eu vou curtir É de barimbar que eu vou curtir Aqui tá bom Traz outra garçom É só alto astral, tá tudo legal Tá rolando som, tá pintando o clima Curtir a mate nos braços da mina Dá outra aí, dá outra aí Só pra relaxar, só pra atrair Dá outra aí, dá outra aí É de barimbar que eu vou curtir Aqui tá bom Traz outra garçom Tá muito legal É só alto astrão Tá rolando som, tá pintando o clima Curtir a mate nos braços da mina Tá legal, tá legal Eu, eu, é só alto astrão Eu, eu, tá legal, tá legal Eu, eu, é só alto astrão Eu, eu, dá outra aí Dá outra aí Só pra relaxar, só pra atrair Dá outra aí Dá outra aí É de barimbar que eu vou curtir Aqui tá bom Traz outra garçom É só alto astrão Tá muito legal Tá rolando som, tá pintando o clima Eu vou curtir a mate nos braços da mina Dá outra aí, dá outra aí Só pra relaxar, só pra atrair Dá outra aí, dá outra aí É de barimbar que eu quero curtir Aqui tá bom Traz outra garçom É só alto astrão Tá tudo legal Tá rolando som, tá pintando o clima Vou curtir a mate nos braços da mina Isso é Zé Cabelo, pai O doidinho do pé na serra Travesseiro na janela Tapete na sacada Será que é ela que tá em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô amor, cê tá fazendo o quê? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, cê tá fazendo o quê? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi você Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi você Ô, liga o som bem alto Tranca o portão Que eu vou pular o muro E te espero Na casinha lá do fundo Ô, liga o som bem alto Tranca o portão Que eu vou pular o muro E te espero Na casinha lá do fundo Travesseiro na janela Tapete na sacada Será que é ela que tá em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida Eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida Eu vou ligar Alô amor, cê tá fazendo o quê? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, cê tá fazendo o quê? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi você Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi você Ô, liga o som bem alto Tranca o portão Que eu vou pular o muro E te espero Na casinha lá do fundo Ô, liga o som bem alto Tranca o portão Que eu vou pular o muro E te espero Na casinha lá do fundo Isso é Zé Cabelo, pai Pra tocar no portão Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me espora meu laço, meu velho gembão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda, dos modão de viola Meu padre espora, amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola Do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome dourado Descora meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda, dos modão de vião Meu pai de escola, amigos vaqueiro Saudade da minha antiga vião Do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Mais uma do parceiro Vitor Meira Sucesso pai Vem com o seu cabelo Pra tocar no valedão Tá tendo um piseiro pertinho aqui de casa Eu tô com o vovô sentado na calçada A vontade tá grande, mas não vou deixar o sol Eu tô que tem é levar ele pro forró Eu tô que tem é levar ele pro forró Eu vou pro piseiro mais vovô Eu vou pro piseiro mais vovô Eu vou pro piseiro mais vovô Sucesso sem cabelo É pra tocar no valedão Tá tendo um piseiro pertinho aqui de casa Eu tô com o vovô assaltado na calçada A vontade tá grande, mas não vou deixar o sol O que tem é levar ele pro forró Tá tendo um piseiro pertinho aqui de casa Eu tô com o vovô assaltado na calçada A vontade tá grande, mas não vou deixar o sol O que tem é levar ele pro forró Eu vou pro piseiro, mas vovô, vovô, vovô Eu vou pro piseiro, mas 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 vovô, vovô, vovô Eu vou pro piseiro, mas vovô Eu vou pro piseiro, mas vovô Eu vou pro piseiro, mas vovô Isso é Zé Cabelo, pai Pra tocar no paredão Eu vou pro piseiro, mas vovô 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 O desmantelo foi grande, foi eu que fui bebendo eu, delegado a mulherado e o juiz Mandar um abração, o meu amigo Bel Silva e o Cezé Cabelo, pai, pra tocar no Paragão Tava na vaquejada pra botar o boi no chão, na arquebancada tava aquele mulherão Me senti um cavalo e fui logo chegando nela, me lhe o capa louca, não sou de conversa Não demorou muito, ela já colou em mim, aqui no meu sertão o vaqueiro bruto é assim Ela gostou, foi da pegada do vaqueiro, do modo bruto que eu peguei ela ajei Gostou da pressão, ainda pediu mais, mora pro caminhão que o vaqueiro desas faz Ela gostou, foi da pegada do vaqueiro, do modo bruto que eu peguei ela ajei Gostou da pressão e ainda pediu mais, mora pro caminhão que o vaqueiro desas faz Tava na vaquejada pra botar o boi no chão, na arquebancada tava aquele mulherão Me senti um cavalo e fui logo chegando nela, me lhe o capa louca, não sou de conversa Não demorou muito, ela já colou em mim, aqui no meu sertão o vaqueiro bruto é assim Ela gostou, foi da pegada do vaqueiro, do modo bruto que eu peguei ela ajei Gostou da pressão e ainda pediu mais, mora pro caminhão que o vaqueiro desas faz Ela gostou, foi da pegada do vaqueiro, do modo bruto que eu peguei ela ajei Gostou da pressão e ainda pediu mais, mora pro caminhão que o vaqueiro desas faz Ela gostou, foi da pegada do vaqueiro Do modo bruto que eu peguei, ela agir Gostou da pressão e ainda perdeu mais Bora pro caminhão que o vaqueiro te satisfaz Ela gostou, foi da pegada do vaqueiro Do modo bruto que eu peguei, ela agir Gostou da pressão e ainda perdeu mais Bora pro caminhão que o vaqueiro te satisfaz Churrasco começou e a galera já chegou Tem Ferrari, tem Rayu e eu cheguei, foi na dobrou Churrasco começou e o paredão já chegou As menina quer dançar, eu vou me embriagar O churrasco começou e a galera já chegou Tem Ferrari, tem Rayu e eu cheguei, foi na dobrou Churrasco começou e o paredão já chegou As menina quer dançar, eu vou me embriagar E bota a mão no paredão e vai quicando o rabetão Bota a mão no paredão, pinando o porcozão E bota a mão no paredão e vai quicando o rabetão Da mão no paredão, vai empinando o porcozão E bota a mão no paredão e vai quicando o rabetão Dá a mão no paredão, empinando o porpozão Bota a mão no paredão, ficando o rabetão Dá a mão no paredão, vai empinando o porpozão Churrasco começou e a galera já chegou Tem Ferrari, tem Railu que eu cheguei, foi na doblou Churrasco começou, o paredão já chegou As menina quer dançar, eu vou me embriagar O churrasco começou e a galera já chegou Tem Ferrari, tem Railu que eu cheguei, foi na doblou Churrasco começou, o paredão já chegou As menina quer dançar, eu vou me embriagar E bota a mão no paredão, vai quicando o rabetão Bota a mão no paredão, empinando o porpozão E bota a mão no paredão, vai empinando o porpozão E bota a mão no paredão, vai quicando o porpozão A mão no paredão, empinando o cocôzão Bota a mão no paredão, picando o rabitão A mão no paredão, vai empinando o cocôzão